O que é o E-Democracia? E em especial aqui a Sueli e a Tereza, o pessoal que aqui está, porque essa é uma tarefa de todos, tentar mobilizar o maior número de pessoas, de cidadãos, de jovens, idosos, enfim, toda parcela de pessoas que de alguma maneira se sentem envolvidas na tarefa de contribuir para um Brasil melhor. E essa é uma tarefa de todos. E é, digamos, um momento importante onde a cidadania pode sim se mobilizar, organizar, colocar os pontos que lhe parecem central, e fortalecer e influenciar, não é, fortalecer a democracia e influenciar as lideranças políticas que têm responsabilidade sobre a administração pública, para que essa questão, que é o tema central da conferência, a quarta conferência nacional de meio ambiente, que trata de resíduos sólidos, da gestão integrada de resíduos sólidos, possa ter um desfecho, que é que nós estamos sempre aguardando, um desfecho, digamos, positivo, contemporâneo, porque a lei, e eu queria chamar a atenção de todos que porventura estejam aqui nos ouvindo e nos vendo, a lei é uma lei muito contemporânea, ela é uma lei muito moderna, ela teve a ambição e a coragem de colocar o Brasil entre os poucos países que têm uma lei avançada na gestão integrada de resíduos sólidos. Mas uma coisa é o que está na norma, é o que está na lei, é o que estão nos planos, é a outra questão, é como implementar. E aí é onde eu acho que a conferência nacional, que tem isso como tema central, pode contribuir fortemente, eu diria até decisivamente, para que a lei se torne algo real para todo cidadão. De que estamos falando? De duas questões que me parecem importantes, e que tem a ver com o cuidado que a pessoal aqui que montou isso, não é? Teve o cuidado de, inclusive, colocar algumas questões que poderiam ser importantes. E então eu vou comentar dois aspectos que eu acho que são divisores na lei, não é? Esta lei, que tem o número 12.305 de 2010, o primeiro grande divisor diz respeito a uma gestão compartilhada de responsabilidades no que diz respeito a resíduos, a produção, a geração, redução, reciclagem, e finalmente a disposição final em aterros sanitários, e não mais nos lixões como ainda persistem em muitos lugares do país, em muitos lugares do Brasil. Então, o que quer dizer gestão compartilhada? É a responsabilidade de todos. é de quem produz, de quem não é, tem as indústrias e a produção, de fazer com que essa gestão da produção tenha uma menor geração de resíduos possível, portanto, se trata de redução, não é? Se trata de fazer produtos que possam ser reutilizados ou ter uma vida mais longa. Eu vou dar um exemplo para vocês, não é? Que é muito comum. Você tem um aparelho, se eu puder arrumá-lo quando ele estraga e não tiver que descartá-lo, eu estou contribuindo para fazer, não é? Uma gestão dos bens da sociedade de melhor qualidade. O que significa? Eles vão levar mais tempo para chegar ao seu descarte final. É o mesmo caso, não é, do que se trata, do papel que tem a sociedade quando, ao receber, a recepcionar nas suas casas e fazer o lixo, fazê-lo de maneira triada, não é? Nós chamamos o processo, não é, das famílias, dos indivíduos, de terem o cuidado de fazer uma coleta seletiva. Eu falo coleta seletiva porque é disso que a lei trata. Mas eu queria explicar uma coisa que é muito importante, que coleta seletiva é quase como função de prefeito. Diz, olha, eu vou passar um caminhão, vou passar, não é, algum veículo para recolher, o que nós chamamos de atração úmida, aquela que é matéria orgânica, os alimentos, etc., não é? Que certamente, quando levados a um lugar adequado, o que nós chamamos de aterro sanitário, vai virar compostagem, que é adubo, vai virar gás, não é, natural, portanto, vai ter um subproduto que faz com que esses resíduos tenham o melhor uso possível. E vai passar lá um caminhão, não é, ou um veículo recolhendo o que nós chamamos de fração seca. Mas não adianta botar isso na rua se a predisposição das famílias não for a de fazer uma triagem nas suas casas. Portanto, gestão compartilhada é um dos grandes eixos da lei, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e que diz respeito a uma questão fundamental, é uma tarefa de todos, é uma tarefa de quem produz, é uma tarefa de quem consome, é uma tarefa também dos administradores públicos de fazer com que tudo isso funcione e vá para uma disposição final, que é o aterro sanitário, eliminando definitivamente, como a lei prevê, até 2014, todos os lixões do Brasil. Então, dizer que isso não é mais uma tarefa apenas do setor público é um grande avanço. O setor público cada vez mais faz com os outros e não faz sozinho. E isso implica, digamos, uma conscientização, uma forma de mobilização da sociedade, onde cada um entende qual o papel que pode cumprir, contribuindo solidariamente para um Brasil melhor e ambientalmente melhor. Esse é o primeiro eixo. Até o segundo eixo. E nesse segundo eixo, deliberadamente, eu deixei para falar dos catadores. Porque esse segundo eixo diz respeito a quem produz, que também é uma responsabilidade compartilhada, mas primariamente e inicialmente é do produtor gerador de resíduos, é da indústria, da agricultura, daqueles que produzem a riqueza desse país e o fazem empresários e trabalhadores. Porém, o que está colocado na lei é que a responsabilidade primeira é do industrial de fazer com que todo o ciclo de resíduos, a posteriori, ou seja, depois que se produziu os bens, as embalagens, o próprio produto, quando ele for descartado, ele possa vir novamente a ser recolhido pela própria indústria. Ou, por quem a indústria, colaborando com esses que fazem essa tarefa, irá, evidentemente, pagar e fazer com que essa tarefa o faça em nome da indústria. Isso nós estamos chamando de logística reversa. Esse é o lado, eu diria, tão importante quanto o primeiro da responsabilidade compartilhada, porque ele é raro, ele não é muito comum nos países emergentes, ele é mais comum nos países desenvolvidos e o Brasil teve a ousadia, embora esteja em uma fase intermediária de desenvolvimento, mas entende que essas questões ambientais não podem esperar e são parte de um processo de desenvolvimento em qualquer circunstância social em que se encontre, ele entendeu que esse compromisso deveria ser, não é, da indústria. Aí é onde entra o catador. O catador também entra no primeiro quando se trata da coleta doméstica, mas é aqui onde o catador tem uma importância grande, porque ao fazer a reciclagem, ao ser parte da reciclagem, ele contribui e será remunerado por isso, para as indústrias que têm essa responsabilidade inscrita na lei, mas, sobretudo, este catador estará tendo, não é, a condição de ser um copartícipe da produção de riqueza quando faz a reciclagem. Então, é um catador que não é simplesmente uma pessoa que a gente costumava ver nos lixões, não é, em condições absolutamente, não é, desumanas, indignas, onde se via homens, mulheres e crianças, não é, enfim, numa condição que nos deixava absolutamente numa condição indignada. Nós estamos falando de alguém que produz riqueza. E o produz na condição de recolher o material, organizá-lo para uma reciclagem, e ao ser reaproveitado na produção, esta função reduz a pressão sobre os nossos recursos naturais. Um detalhe que eu acho que todo mundo se dá conta é que, se nós quisermos ter uma sociedade desenvolvida com um padrão de renda alto, o planeta não dá conta. Acho que todo mundo percebe, em alguma medida, as crianças, os jovens, os adultos, todos que, em alguma medida, não é, acompanham os fatos, têm um mínimo de conhecimento, percebem que, se a gente quiser ter um padrão digno de vida, nós vamos ter que aprender a produzir e a consumir de modo sustentável. E a lei de resíduos sólidos é um elemento central, eu diria, que seria indispensável para colocar o país num processo de desenvolvimento que não é igual ao que ocorreu nos países centrais, não é, quando, estou falando para vocês, do século passado, não é, início do século XX até o final do século XX, os países industrializados, quando fizeram o seu desenvolvimento, não estavam pressionados, como estamos agora, neste momento, em que todos querem crescer e chegar aos níveis de consumo e de renda que têm os países desenvolvidos, o planeta não aguenta. Isto é que é a realidade. É aí onde eu vejo que o Brasil, quando fez a lei de resíduos sólidos, a gente tem que parabenizar as lideranças políticas, tem que parabenizar os catadores que estavam profundamente mobilizados, porque entendiam que essa era a oportunidade de ter uma lei que lhes restituísse a dignidade humana. Eu tenho a impressão que aí é onde o Brasil ganhou um ponto absolutamente inovador no que nós chamaríamos a consertação das nações. É um país que quer se desenvolver olhando para o futuro e as futuras gerações numa condição muito diferente do que fizeram os países desenvolvidos no século XX. Eu acho que aí é que a lei ganha uma grandeza, ganha uma força na forma com que ela foi construída e no que ela se dispõe a equacionar. Portanto, nós estamos falando de uma lei que se encontra no centro de um projeto de desenvolvimento. Pode parecer estranho isso, porque normalmente a gente vê a lei como mais uma das tantas leis. Mas ela não é uma simples lei. Ela é uma lei que coloca um projeto de desenvolvimento que quer um país que consuma normalmente, com dignidade, produtos sustentáveis, com sistemas de produção sustentáveis. A lei é central para isto. Para isto tem que produzir reduzindo resíduos, talvez até não gerando resíduos, produtos que tenham vida útil mais elevada, portanto, o ciclo de caducidade, o ciclo em que um produto se usa, durar mais ou ter mais possibilidade de ser, digamos, de ser reparado, e ao mesmo tempo fazer com que tudo isso funcione com uma, digamos, uma preocupação com as questões do que nós chamaríamos os limites ecológicos desse planeta a um projeto de desenvolvimento onde todo cidadão, e não uma pequena fração de cidadão como foi durante toda a existência da humanidade, os poucos tinham um padrão de consumo razoável e toda a grande maioria vivia numa condição, eu diria quase que de pobreza endêmica. Muito bem, gente. Essa era a primeira questão que eu queria chamar a atenção de vocês. Tem algumas coisas que a gente olha, e é preciso, já com três anos de vida da lei, a gente precisa dizer com muita humildade, tem desafios enormes. Isto não é tarefa para poucos. Sobretudo porque somos um país em desenvolvimento e, portanto, os recursos são, se já são escassos em qualquer circunstância, em qualquer país, em qualquer época, um país em desenvolvimento com tantos desafios da ordem social, ter mais esse desafio é apenas somar um em cima do outro. Mas eu queria chamar a atenção desses desafios porque eu acho que até uma das perguntas aqui que me foi colocada, eu acho que a última pergunta, que fala, não é, quais são as dificuldades especiais, particulares, não é, para a aplicação da lei por estados, municípios e empreendedores. Eu vou dizer um primeiro desafio. Quando a lei foi criada, esse país tem um mérito, não é, de fazer leis avançadas. Isso é verdade, é real. Quando fizemos a lei de meio ambiente em 1981, a lei que foi editada à época era uma lei muito avançada, muito. Até hoje ela serve de referência. Portanto, passados praticamente 30 anos, essa lei vive, funciona e nos dá as orientações necessárias para o que é, digamos, a função da administração pública brasileira. A lei de resíduos sólidos é igual. Mas as duas carecem de algo que é central na vida pública brasileira desde que nós nos conhecemos por gente. É que as leis costumam impor responsabilidade aos agentes, setor público, os empreendedores, a sociedade, mas não cria fontes de financiamento. Então, nós vivemos o drama, não é, de ter boas leis inaplicáveis. E se não aplicáveis, jogadas aos leões. Porque junto com os recursos que são escassos, você está disputando recursos com saúde, recursos com educação, recursos com geração de empregos, recursos com segurança pública, com saneamento. E aí vai, essa fatura imensa. Então, quando você cria uma lei e não cria, ao mesmo tempo, a fonte que irá financiar o que ela prevê como benefício para a sociedade, avanço para a sociedade, você fica pendurado na brocha, como se diz comumente. A lei é boa, todos nós batemos palmas, e a aplicação é difícil, não é solução. Então, eu vou comentar que eu falei o lado negativo, mas também tem que falar das coisas boas. Eu acho que precisa aperfeiçoar a lei. E aí é onde a conferência é muito importante. A lei é de 2010. Passados três anos, nada impede, não é, que uma conferência seja forte, ambiciosa, ousada, tal como foi a lei em 2010. Levou praticamente 17 anos. Eu participei, sou velho já, participei da origem, da formulação da lei, já tinha esquecido que ela estava tramitando, não é, e aí, evidentemente, a força dos acontecimentos acabou fazendo com que a lei funcionasse. Mas o que eu queria chamar a atenção é de que a conferência, ao colocar o tema central, porque nós é uma conferência de meio ambiente, ela trata de tudo, mas ela teve o cuidado, como teve anterior, de falar de mudanças climáticas, ela se debruçou sobre, a terceira está falando de mudanças climáticas, essa trata de resíduos sólidos. Ela tem que ter ambição, tem que ter ousadia, ela tem que ter a cara do mês de junho, ela tem que ter a cara de quem se sente comprometido, vai, briga e diz, isso é importante, isso nós queremos, não é? Isso é parte de uma agenda social que o Brasil não quer mais esperar, não é, para ver acontecer. E, então, essa é uma conferência que tem que sim, que ter a cara de junho. Tem que ter esta força, digamos, eu diria, essa força política, social, essa força emblemática de sonhar alto, não é? De não se vergar as dificuldades e colocar, não é? Colocar, eu diria, no colo da classe política, não é? É preciso melhorar, é preciso mostrar algumas fontes. não dá para ficar, é insuficiente. Ela é boa, precisa ser melhor. Entende? Então, eu acho que nós temos que poder pensar fontes de financiamento. Eu acho que isso está em margem. Queria dizer para vocês, não estamos na estaca zero, não. Tem estados que estão fazendo alguma coisa, o governo federal está fazendo outra, os municípios mesmo, que têm um recurso escasso, vão tentando, não é? Equacionar seus problemas com os lixões, com a coleta seletiva, com a mobilização das famílias, enfim, das comunidades, para poder fazer uma triagem em casa adequada. Tudo isso com muito, evidentemente, esforço de educação ambiental, que é um dos quatro eixos, não é? Perdão, dos seis eixos, quatro eixos, perdão, que estão colocados para a conferência, assim como produção e consumo sustentável. Mas, eu acho que a gente tem que enfrentar essa questão do financiamento. Uma das possibilidades, por exemplo, é criar, não é? Que mediante todo mundo que vai comprar um produto, tenha uma pequena contribuição, que é para apoiar o descarte, ou que é para apoiar a reciclagem, não é? Ou que é para apoiar, evidentemente, a coleta mais adequada, não é? Das embalagens, enfim, dos resíduos, ou do produto que, já não prestando, tenha que ser descartado, desmontado e reciclado. Essas são hipóteses. Vários países fizeram assim. E o Brasil não tem por que não pensar nessa hipóteses. E a sociedade, uma pequena contribuição, não é? Fazer com que isso funcionasse. Tem uma segunda questão, antes de eu responder, que aqui eu já tenho uma... É Lídia Martins aqui, não é? A Lídia Martins aqui, Lídia Martins Juras. Fala para todos. Boa noite. Que medidas o MMA vem adotando para reduzir o consumo de recursos naturais? Mas eu, viu, Lídia, eu só queria terminar aqui a minha pré-eleção, que é uma oportunidade, não é que me dão de falar. E você já deve ter notado que eu gosto. Mas que é o seguinte. Eu tenho um desafio de natureza institucional também, que é muito forte. Sistemas de reciclagem não são fáceis de serem implantados, porque eles exigem uma certa escala de operações. Seja para a coleta e disposição final, os aterros sanitários, tecnicamente, exigem que você tenha uma quantidade de resíduo final, não é? para poder pagar a operação de manter um aterro sanitário funcionando, criando a primeira célula, depois criando a segunda, e assim sucessivamente, não é? Portanto, nós temos um problema institucional que tem solução, mas que tem que ter esforço das três partes, União, Estado e Município, para poder constituir o que nós chamamos de consórcios públicos, de associações. O consórcio é uma das formas de fazer. Eu acho até uma das formas muito inovadoras, não é? Porque implica uma associação das entidades públicas para poder atender um determinado serviço, procurando maximizar as escalas. Mas esse é um problema, viu, gente? Esse é um problema também que exige mobilização, exige coordenação, e ninguém monta esses consórcios se não for com algum estímulo que lhe diga que isso vai funcionar. E aí o papel do, sobretudo, do governo federal e do governo estadual é muito importante porque eles podem coordenar vários municípios. É mais difícil que um município sozinho não vá bater em vários outros municípios, cada um tem seus problemas, isso não é uma tarefa simples, a não ser que tenhamos uma liderança como prefeito muito expressiva, muito forte, e que consiga fazer isso. Eu acho que é uma tarefa mais fácil para governantes estaduais e o governo federal. Mas eu, Lídia, vou agora, feito esses dois elementos, que são dois desafios, teríamos outros, mas eu vou aqui interromper e depois eu continuo, se for o caso. Um é o financeiro, financiamento, fontes. Novas ou fontes que fiquem claramente definidas vão servir para isso. E é onde todos possam colaborar para que nós tenhamos uma aplicação da lei sem percalços de financiamento. Segundo, a questão institucional. Mas, Lídia, você me falou que medidas o MMA vem adotando para reduzir o consumo de recursos naturais. A gente tem um programa no governo federal, mas que tem os governos estaduais também, e justamente é a razão de ser desse videochat aqui, que é o Programa Nacional de Produção e Consumo Sustentável. e ele é um programa que visa mobilizar no que diz respeito à oferta de bens e serviços para que essa oferta de bens e serviços tenha o que nós chamamos um ciclo de vida adequado. O que é ciclo de vida? É uma palavra um pouco estranha, mas eu vou explicar para vocês. É o ciclo de vida do produto. Desde que ele nasce lá como produto, recurso natural, mineral, por exemplo, ferro, não é? e vai se transformar numa geladeira que usa aço ou numa máquina de lavar ou, enfim, ou então numa janela de aço que é muito utilizada aí nas residências populares, que esta, desde que nasce lá na mineradora até o final, quando aquela janela, aquele refrigerador, o automóvel, seja, tem a sua vida útil, não é? Completada, tem um descarte adequado, isso exige técnica, método. E os empresários só farão isso se virem duas coisas. Uma, um estímulo para que eles operem todos deste modo, para que não haja, isso não seja motivo de concorrência entre eles. Ao contrário, seja quase que o comum, uma consciência de que precisa produzir, reduzindo os insumos naturais que são utilizados. eu estou falando e acho que você se referia a isso, não é, Lídia? Você se referia justamente à questão dos recursos naturais. Tereza, tu pode ver aqui o código, porque eu acabei, não é? Mas viu, Lídia, isso é o que nós chamamos ciclo de vida. você muda o produto, nós chamamos, chamamos, fazemos isso mudando o tipo de produto, os insumos que estão num produto, de tal modo que se ele tem produtos renováveis, ele é um produto que incide menos sobre o uso de recursos naturais. Por exemplo, você vai usar, não é, madeira para fazer, por exemplo, janelas, portas por dentro, não é? Você vai usar recursos naturais oriundos, já se tem, inclusive, não é? para determinados materiais, que são materiais recicláveis, à base, digamos, como é o caso até de plásticos oriundos do álcool, é o que nós chamamos de plásticos verdes, ou então, você tem determinados materiais, como é o bambu, como é, enfim, tudo aquilo que é possível de ser utilizado a efeitos de substituir produtos que são escassos. Escuta. Esse é um tipo. E aí, o ciclo de vida, chamado avaliação do ciclo de vida desse produto, ele tem uma menor pegada ambiental, ele incide menos e pressiona menos os recursos naturais. Nós temos alguns, sim, estímulos que estamos utilizando, não é? Como é, compras públicas para fazer com que os industriais e mesmo a agricultura vejam no governo comprando produtos sustentáveis. é o que nós chamamos de compras públicas sustentáveis. Foi feito um, assim foi editado um decreto no governo federal, outros estados estão fazendo igual, isso vem crescendo muito e esse poder de compra do governo, ele é muito importante porque, de certa maneira, ele sinaliza como é que os industriais devem produzir para produzir produtos mais sustentáveis. sou pena de não venderem. Eis um pouco essa questão. Como o governo é um grande comprador, enfim, há sempre uma propensão natural dos empreendedores, dos que são, os que industrializam os produtos, de fazê-lo de maneira mais sustentável. Esse é um tipo de assunto. Tem um instrumento e tem uma política que nós estamos chamando, não é? Redução de materiais ou de usos de recursos naturais para a produção. Qual é um outro recurso natural muito importante? Água, não é? Energia. Então, existe o que nós chamamos de métodos de ecoeficiência. Eficiência é quando você, ecoeficiência vem de, não é? De redução de consumo de água, redução de consumo de energia. É uma palavra como outra qualquer, vem que junta ecologia com eficiência. Ecoeficiência. Portanto, isso está também presente e junto com o programa nosso, temos um plano de produção e consumo sustentável, nós fazemos cursos, não é? Nós usamos as compras públicas, nós difundimos junto ao gestor público como ele deve proceder para se sentir confortável de não ter, não é? Que estar numa circunstância às vezes preocupado com os controles que são naturais no setor público, a parte dos tribunais de contas dos Estados, tribunais de contas da União, o próprio Ministério Público, todas essas entidades que zelam pela qualidade do gasto, eu quero dizer uma mensagem aqui, eles estão querendo isso. Esta é uma realidade que eu chamo atenção. Quer dizer, até a Devogacia Geral da União, que é uma área que, digamos, é a parte nossa de defensoria, não é? do setor público federal, tem hoje um programa para isso, inclusive, no sentido de difundir na área jurídica um poder de compra do setor, não é ligado aos tribunais, para que possamos ter o poder de compra também, não apenas no executivo, mas também no judiciário. E o Conselho da Magistratura, enfim, o Conselho Nacional da Justiça, eu acho que nós estamos vivendo um momento, eu diria, importante, que é, digamos, uma parte, eu diria, nova da política de meio ambiente. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Então, estou terminando, Lídio. Tem um plano, tem um instrumento, instrumento que é o Compras Públicas Sustentáveis, Estados, União fazem isso, e que vão crescer cada vez mais. Tem uma questão que me parece muito importante, que é o que vem junto, senão não vai funcionar, capacitação, não é, manuais, procedimentos, e, sobretudo, o apoio de quem zela pela qualidade, não vê nisso, não é uma manipulação, pelo contrário, é o uso, não é, adequado e justo do poder de compra do Estado em favor de uma política que todos queremos. Então, essa é a primeira mensagem. e eu queria dizer que isso em todo o mundo vem pouco a pouco se implantando, que é isso, o ciclo de vida dos produtos, ecoeficiência, com redução de consumo de ar, consumo de energia, menos uso de produtos fósseis, ou produtos que emitem carbono, não é, e aqui tem uma questão, que é o segundo instrumento que eu vou deixar como uma, como uma mensagem, para pensar no âmbito da conferência. Compras públicas, e o segundo instrumento que é os relatórios socioambientais das empresas. Hoje, a gente sabe que esses relatórios são relatórios um pouco, digamos assim, feitos quase pela área de comunicação e marketing, não é, das grandes empresas. É como se elas quisessem, não é, formar uma imagem positiva diante da sua clientela, dos seus consumidores, de que elas também fazem parte desse conjunto mais amplo de movimentos em torno de um meio ambiente ou de um desenvolvimento com qualidade ambiental. É ainda muito pouco para que esses relatórios tenham credibilidade suficiente. Eu quero dizer que essa é uma demanda do empresariado e é uma demanda do setor público, que casa. Mas só vai casar se a gente tiver regras para o setor empresarial, fazer relatórios que tenham credibilidade, que possam ser auditados, eu nem falo em certificação, não, mas possam ser auditados com credibilidade. E sejam, de fato, relatórios que mostrem melhorias ambientais do ciclo produtivo. O que eu quero dizer? Isso é o que nós chamamos de relatórios integrados socioambientais. não é? Então, isso, os empresários percebem que é um ganho, porém, se eles apresentam isso no mercado, ninguém dá bola para isso. E é verdade, porque ninguém acredita muito nessas relatórios. Se você apresenta isso para o governo, isso não melhora as condições de transação entre o setor privado e o setor público. O que nós precisamos fazer? Nós vamos ter uma atitude mais proativa em direção às empresas que têm bons relatórios e vamos deixar discriminados que aqueles que não têm precisam fazer o dever de casa para se posicionar melhor diante do setor público e da sociedade. É um jogo de soma positiva, é isso que eu quero dizer. Por quê? Porque, cada vez mais, as empresas querem que os seus fornecedores, também, com o seu poder de compra, venham a ter produtos de melhor qualidade ambiental. menos, pressionando menos o meio ambiente. Então, o que nós queremos? Que os relatórios apresentem todo esse esforço amontante da produção que vai até a mineradora, aonde há preocupações de fazer uma produção mais sustentável. E isso comparecer nos relatórios das empresas. E, a reação positiva virá do Estado que, se tiver que fazer, por exemplo, licenciamento, vai cuidar, não é de tratar essa empresa e essa atividade com a seriedade com que a empresa se posicionou, não é fazendo o seu papel e a sua contribuição na questão ambiental. é também a questão dos bancos. Os bancos, crescentemente, estão introduzindo na análise de crédito o risco financeiro, que é normal. Todo mundo sabe que um gerente de banco sempre examina as condições de pagamento de quem vai pedir um crédito. vai pedir também alguma, digamos, responsabilidade ambiental para não correr o risco de que aquilo que ele está não é financiando, lhe deixe, não é, numa condição de um mico, como se diria do ponto de vista de crédito. Então, gente, eu acho que, Lídia, não sei se eu respondi o suficiente, mas eu quero dizer que nós não estamos parados. Acho que há, sim, mecanismos em marcha que tem a ver com redução da pressão do setor produtivo sobre os recursos naturais. E eu sou otimista, queria dizer a você, não me iluto, mas eu sou muito otimista porque eu vejo que tanto do ponto de vista do setor público, com compras públicas sustentáveis, como o setor empresarial, está querendo mudar. E se nós ajudarmos, isso vai ser um ganho muito forte. A conferência tem que cobrar isso dos empresários. A conferência tem que cobrar isso do setor público. E tem que se colocar na condição de dizer, eu também faço a minha parte. Acho que essa é uma mensagem importante que a conferência deve dar agora que está se procedendo, as conferências estaduais, e depois com a nacional em outubro. Mas eu queria mais uma vez enfatizar que temos uma chamada, não é a conferência virtual, que é dia 26, estão me passando a mensagem, mas eu quero fazer aqui o merchandising porque ele é muito importante. É do dia 26 de agosto a 10 de setembro. Por que que eu faço isso com maior satisfação, viu pessoal? Porque é fazer uma conferência nacional com a importância que tem, utilizando as ferramentas que crescentemente mobilizam a sociedade, a sociedade brasileira em particular. Então, nós estamos trazendo a conferência para as ferramentas que hoje, não é, estão praticamente em todos os lares quando as pessoas podem se expressar por mecanismos virtuais. As redes sociais, tanto, eu queria parabenizar, eu fico muito contente de ver uma conferência, não é, usar esses meios como uma forma de mobilizar e de fazer passar, não é, o que é uma vontade mais ampla da sociedade brasileira no que diz respeito ao meio ambiente, política de meio ambiente e a questão em especial da política de resíduos sólidos. Bom, gente, mas eu vou continuar a minha pré-eleção aqui. Vocês já viram que eu sou gaúcho, né, gente? Se boi, não me escapa de vez em quando. Tem uma outra pergunta que foi colocada aqui e que eu acho oportuna e que diz respeito àquela segunda vertente da política nacional de resíduos sólidos, que é até onde vão as responsabilidades e até onde vai a aplicação da logística reversa? Só para quem ainda não está familiarizado, a logística reversa dentro da noção principal da lei de responsabilidade compartilhada, entrega para o setor produtivo a responsabilidade de recolher o resultado final da sua produção. Tanto as embalagens e os objetos, não é? Que ele produziu, vendeu, que o consumidor usou e que chegando a sua final de vida útil, ele é descartado. O ideal é que esse produto final, ele venha a ser novamente absorvido pela empresa. De modo a reduzir enormemente a quantidade de resíduos que hoje vão diretamente para os aterros sanitários quando existem. Que na maioria das vezes vão parar num lixão que vocês todos, digamos, olham com certa vergonha como cidadãos e todos nós. Então, aqui é uma coisa muito importante. Isto não é fácil fazer. A lei, inclusive, estimulou e iniciou por alguns setores que são muito impactantes. Pneus, por exemplo. Já havia uma resolução do Conama que tratava dos pneus e a lei apenas reforçou a necessidade de quem produz pneus recolher-los e dar-lhes uma destinação final adequada. Nós já, o setor público vem, não é, utilizando pneus para outras finalidades, inclusive fazendo com que rodovias ou que usam asfalto usem, não é, parte de borracha do pneu e outros, a parte toda não é de aço que todos os pneus têm, aquela malha que contém, que é estrutura os pneus, aquilo seja também reciclado. Mas quero dizer a vocês que esta é uma responsabilidade em primeiro lugar de quem produz pneus. e em segundo lugar quando alguns pneus ainda perduram na sociedade, não foram recolhidos convenientemente por uma razão ou por outra ou porque ainda estamos iniciando esse compromisso com a indústria de pneus que já está inclusive comprometida, quer participar, tem um acordo setorial que deve ser montado para isso, ela tem uma destinação adequada. Então, compromisso de todos, porém, compromisso primeiro da indústria. É o caso das pilhas e baterias que ainda não saiu o edital para fazer o acordo setorial com quem produz de como vai ser descartada as pilhas e as baterias. E lamentável, viu gente, tem gente que usa a pilha para fazer adubação, mata a terra, mata os micróbios que são tão importantes, diferentes, mas em alguns lugares tem gente dizendo não, você pica, você pega, pica a pilha, abre ela, esfarela e puxa, e bota, não é, com um pouquinho de água ainda, não é, o que faz um horror porque é um veneno, não é. Então, gente, eu aqui quero dizer, aproveitando a destra da logística reversa, que é preciso muita educação ambiental. Educação ambiental, viu gente, que não é aquela que se dá apenas nas escolas, é a educação ambiental aquela que a comunidade se encarrega de fazer passar as boas práticas. É na igreja, é nos cultos, é nas escolas, é no convívio, não é familiar, é no convívio com os amigos, é sempre essa tarefa que eu digo, é indelegável, é aquela que faz quando a pessoa existe, vive, convive e se solidariza. Então, isso, não há nada que substitua essa tarefa, mas acontece isso, viu gente. Então, vocês veem que fazer o descarte adequado de pilhas e baterias é um enorme benefício à natureza porque nós estamos tratando de resíduos perigosos. E a lei de resíduos sólidos tem um dispositivo especial só para resíduos perigosos. É o caso dos medicamentos. Então, para medicamentos, não há apenas logística reversa, há um descarte absolutamente separado, não é? Para tudo aquilo que decorre de kits, medicamentos, instrumentos, não é? Que são os utilizados na área de saúde e tudo isso é descartado, separado, com responsabilidade dos hospitais, responsabilidade da indústria farmacêutica e de toda a indústria que orbita em torno, não é? da área de saúde e não é pequena, é muito grande. Então, a logística reversa que está prevista na lei, ela imputa responsabilidades compartilhadas, porque também eu quero dizer a vocês que se não tiver a comunidade ajudando, não há empresa que resolve isso. Eu vou dar um exemplo. Eu quero comprar uma pilha, vou lá, se eu não levo a pilha para o varejo, que vai me substituir por uma nova, gente, eu vejo lá o sujeito que está lá querendo vender numa venda, assim, sabe, querendo faturar um pouco, querendo fazer o seu negócio, é uma renda que lhe depende daquilo, ele acaba vendendo. Então, falhou o varejo, falhou o cidadão que não levou a pilha. Então, não adianta a empresa, inclusive, contribuir com pontos de coleta colocados nos varejos especiais para isso, sabe? pontos de coleta às vezes nos submercados, pontos de coleta às vezes nas comunidades, onde está lá, não é, para fazer o descarte, se a comunidade não se implicar, se a comunidade não sentir que é também uma parte de responsabilidade, primeiro, da indústria, e segundo, e inseparável da própria comunidade, não é, e do varejo, etc. Então, eu quero novamente dizer, logística reversa implica de maneira muito moderna, muito forte, muito avançada, muito próxima dos países desenvolvidos, como faz os países desenvolvidos, coloca, né, responsabilidades à indústria. Mas não vai acontecer se a sociedade, não é, não ajudar a indústria e o setor público não estiver fazendo a sua parte, fiscalizando, cobrando, estimulando, financiando, não é, para que tudo isso possa funcionar. então, a logística, a extensão da logística, que eu vou responder, então, diretamente, tudo que se produz é passível de logística reversa. Tudo. No entanto, a gente tem que ser sensato. Vamos começar por aquilo que mais impacta o meio ambiente. Pilhas e baterias. porque a área química que envolve esses produtos são fortemente, envenenam o solo, envenenam as águas que estão, não é, na terra. Portanto, nós estamos falando do lençol freático, dos rios, que vão acabar nos rios, contaminam os rios, não é, e acabam absolutamente fazendo um, digamos assim, um prejuízo à saúde e ao meio ambiente absoluta, que são resíduos que permanecem durante 100 anos, 200 anos, portanto, as gerações futuras estarão, não é, comprometidas porque a gente não fez isso. Tem mais um? Opa, agora está começando a ficar. Ariel, o nosso bate-papo está agendado até as 20 horas, é isso mesmo. Acabou. Se você quiser, pode ir encerrando. Poxa, a Maria Tereza aqui me deu aqui a retagem. Eu queria dizer o seguinte, se eu continuava, eu continuava falando. Mas, gente, eu só queria passar uma mensagem, a primeira delas, participem. Não deixem de fazê-lo. Ainda há chance de fazê-lo enquanto indivíduo. As municipais já passaram, nós temos agora, não é, a conferência virtual, que é um adicional às conferências municipais, aquelas que envolveram, inclusive, a área de educação, que vai, eu vou insistir, de 26 de agosto a 10 de setembro, tem um jeito de fazer essa participação, não é? Talvez, Tereza, valesse a pena você comentar rapidamente no meu lugar e fazer essa participação ser forte, não é, nas estaduais que agora começam, não é? E fazer com que a participação na conferência nacional seja uma participação que tenha a cara de junho desse ano. Que tenha a força que a sociedade mostrou. Então, gente, queria agradecer muito, não é? E tem uma última pergunta, eu já estou comendo aqui o tempo, Márcio Botelho do Amaral. Muito obrigado, viu, Márcio? Fala a todos o que é sustentabilidade. Ai, 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 Márcio. Mais uma hora para falar disso. Mas eu queria te dizer, assim, como colega, não é? Como cidadão, como você. Sustentabilidade é dar a capacidade de um povo de se desenvolver, ter uma renda digna e distribuída com todos que todos possam se beneficiar e serem felizes, eu quero dizer, consumir com tranquilidade e sabendo que não vamos acabar com o planeta nem vamos comprometer os nossos filhos, nossos netos. Significa o seguinte, aquela velha máxima, não é? Produzir com eficiência e sustentabilidade, produzir com, não é? De maneira social e justa, empregos sociais, empregos sociais justos, decentes, sem o trabalho infantil, sem o trabalho escravo, não é? E por último, uma preocupação com a questão ambiental, que junto com o econômico e com o social, só se juntarão para ter um desenvolvimento igual dos países desenvolvidos, se houver uma grande democracia. Isto não vai ser feito no laboratório, num congresso, no executivo, na classe política isoladamente, nos empresários, não, é a comunidade se expressando, dizendo exatamente o que lhe parece conveniente, portanto, sustentabilidade é uma economia, não é? que é eficiente do ponto de vista da produção, portanto, sustentável, menos materiais, menos água, menos energia e mais funcionalidade nos produtos e eles durem mais tempo. É um trabalho social decente, digno, bem remunerado, onde as pessoas se sintam felizes e não porque tem muito, mas porque querem mais, não é? Viver bem só. E é muito. E com isso, não é? A gente fecha o nosso momento aqui e eu agradeço a você, viu, Márcio, por me dar essa chance de falar de sustentabilidade, que é um conceito difícil, mas que eu quero dizer que ele é tão difícil quanto justiça. Não tem diferença. Alguém vai classificar o que é justiça? Não, ela é uma coisa que se pratica. Ela é uma coisa que não é as civilizações cresceram, não é, praticando a justiça com equidade. É a que tem cara de equidade. É o tratamento por igual daqueles que têm mesmo direito quando nascem e quando morrem. Muito obrigado. 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 Obrigado.